É diferente, né? E pra você resolver o problema da violência doméstica, de novo, eu não sou mais especialista nisso, mas eu convivo muito com as advogadas, com as promotoras de justiça, com as delegadas. E o que elas falam? Que na maioria das vezes, essas mulheres, elas não conseguem sair do ciclo da violência por dois motivos. Um, dependência financeira. Se elas tivessem dinheiro, elas já teriam mandado o cara pro inferno há muito tempo. Depois, dependência psicológica. Porque falta conscientização. É, tem mulheres que trabalham, como eu dei o exemplo, o marido não trabalha e mesmo assim elas não conseguem sair. Sim. Se elas têm o dinheiro. Então não é só o dinheiro, né? Sim, não é só o dinheiro. Definitivamente não é só o dinheiro. O que é essas principais reivindicações? Sexualidade, família, direitos reprodutivos, violência doméstica, né? Então, o que a gente tenta mencionar aqui também por cima no livro? O quanto mudou, o quanto foi importante pra mulher a chegada do anticoncepcional, né? Sim. Porque pensa, antes, a mulher, ela não tinha direito de escolher engravidar ou não. E, como eu te disse antes, parte importante do trabalho da Melinda Gates é o tema da gravidez. E, especialmente no Brasil, você tem um problema gravíssimo de gravidez precoce. A doutora Albertina Takiuki, que é uma ginecologista fantástica, ela foi minha personagem algumas vezes no Mulheres Positivas. Ela esteve comigo pra lançar o SOS Mulher e ela diz que hoje 10% do PIB brasileiro é jogado no lixo por causa da gravidez precoce. Por quê? Essa mulher, quando ela engravida na adolescência, o que acontece com essa mulher? 70% das vezes ela volta a engravidar. X, eu tenho que lembrar, o percentual, sei lá, acho que 80% das vezes ela é abandonada pelo parceiro. E tem um percentual altíssimo também que agora tem que ver, acho que 70% das vezes, essa mulher volta a engravidar depois de dois anos. E essa mulher, o que acontece? Ela não consegue concluir a escola, ela não consegue trabalho, então ela fica sem dinheiro, sem parceiro, com dois filhos pra criar. E é essa mulher também que acaba satura no sistema do SUS, porque ela fica, essa mulher acaba se tornando um peso pra sociedade, porque ela é custo, ela não gera transformação, porque ela não consegue capacitar o filho, ela fica sem dinheiro, então acaba a vida da mulher com a gravidez precoce. Então quando você inventa, quando você consegue trazer um produto como anticoncepcional, você consegue massificar isso, você consegue permitir com que essa mulher invista nela, ela possa estudar, ela possa trabalhar, e daí sim decidir se ela quer ou não ter filho. Não tô dizendo que eu sou contra ter filho, pelo amor de Deus, não é isso, porque as pessoas às vezes, ah, Fabi Saad, feminista, feminazi, não quer que as pessoas tenham filhos, não é isso. A única coisa que eu digo é que o planejamento familiar é fundamental pra uma sociedade bem organizada e dividida, com melhores condições pra todos. Saúde melhor, educação melhor, segurança melhor, porque imagina o filho dessa mulher, o que você acha que vai acontecer com esse filho? Exato. Eu não quero ser preconceituosa, mas a chance desse cara se tornar um delinquente é grande, não por culpa dele, coitado, ele não escolheu nascer. Só que simplesmente ele não teve apoio pra ele se desenvolver, a mulher não teve condição, e às vezes não é nem culpa dela, porque às vezes também, essa cultura da mulher ter que ter filho, da mulher ter que casar, é a história da Disney, do príncipe encantado, essas mulheres, muitas vezes elas crescem sonhando com isso, elas querem casar, elas querem ter filho, e elas acham que quando elas casarem, elas tiverem filho, elas vão ser felizes, quando na verdade não, isso não é felicidade. E...